Era uma vez o fogo, a água e a confiança. Eles entraram em uma floresta juntos e o fogo disse, se eu me perder, procure pela fumaça, porque onde há fumaça, há fogo. E a água disse, se eu me perder, procure pela umidade, porque onde tem umidade, tem água. E então a confiança disse, se eu me perder, não me procure, porque uma vez perdida, você não vai mais me encontrar.